Vamos falar sobre Nova York? Isso aqui eu preciso de um café primeiro. Melhorou. Então eu viajei pra Nova York. E Nova York é um dos lugares que todo mundo fala bem. Todo mundo fala bem de Nova York. Fala que é uma experiência única. Fala que é um lugar bacana, bonito. E realmente, a minha experiência foi muito boa em Nova York. Mas antes, deixa eu te falar como foi a minha viagem. Porque, primeiro, vamos tentar colocar uma coisa na cabeça. Primeiro, a gente vê filmes. Vários filmes foram filmados em Nova York. Então a esperança que a gente tem é que, nossa, realmente tudo que tem nos filmes é Nova York. Número dois. Você acha Estados Unidos. País de primeiro mundo, né? Estados Unidos. Nossa, o que esperar dos Estados Unidos? Então você acha que vai ser a melhor coisa do mundo. Três. Quando eu entrei no avião, eu já vi uma coisa diferente. E eu vou contar pra vocês a minha experiência no avião primeiro. Pra vocês entenderem qual foi a minha mentalidade chegando em Nova York. Então, no avião, o que aconteceu? Primeiro, a gente chegou lá. As pessoas estão... Os americanos estavam falando tudo inglês, tudo simpático, tudo gente boa e tal. Aí eu... Pessoal, né? Tá bem receptivo. Porque, entenda, eu tô em Londres. E Londres o pessoal é meio frio. O pessoal não tem a mesma atenção do que uma pessoa lá dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o país do consumidor. É o país do... The customer is always right. Que quer dizer, o cliente sempre tá certo. Então, eu tô vindo de um país que não tá nem aí pra você. Eu não tô tentando generalizar. Mas a maioria das pessoas aqui em Londres, os britânicos, eles não gostam de estrangeiros. Tá? Por isso que tem um Brexit. Por isso que eles querem tirar os estrangeiros daqui. E, enfim, você já conhece a história. Você conhece a fama dos britânicos. Nem todo mundo são assim, tá? Eu não quero generalizar. Mas é um país que existe isso e que a gente sente essa experiência aqui. Então, eu saí de lá. Entrei no avião. E a pessoa já tava bem simpática, bem atenciosa. Aí eu pensei, nossa, então as coisas que a gente vê no filme é verdade, né? Legal, interessante. Começou bem. Então, primeiro ponto pros Estados Unidos. O segundo ponto foi que a comida que eles ofereciam... Meu Deus do céu. A comida era algo que, tipo... Eu já viajei muito na minha vida. Já viajei British Airways. Já viajei várias empresas aí. Norwegian. EasyJet. Varig. Gol. Tan. Vuelen. Já viajei várias companhias aéreas. E dessa vez eu peguei a Delta Airlines. O que acontece? Tudo bem. Na Varig eu já comi sushi. A antiga Varig. Hoje já nem existe mais. Eu comi sushi. Legal. Mas foi um prato de sushi. Beleza. Agora, na Delta, eles ofereceram um snack. Que é um lanche. Ofereceram um prato principal. Ofereceram café do Starbucks. Ofereceram várias bebidas. Tanto bebida normal, né? Suco. Refrigerante. Até champanhe eles estavam oferecendo pro pessoal lá. Ofereceram sobremesa. Sorvete da Magnum. Ofereceram várias coisas. Que num compilado nunca tinha acontecido em uma viagem internacional. Porque normalmente eu recebo só tipo um biscoito. Um prato. E um café. Mas nunca recebi sobremesa. Recebi várias coisas diferentes. Então já começa por aí. O pessoal tava preocupado com o que a gente ia comer. E a gente comeu várias coisas. Um voo de sete horas. A gente comeu várias coisas. Então a primeira refeição. Eles me ofereceram brioche. Crackers. Com queijos que custam caríssimo no Brasil. Mousse de chocolate. Essa só pra primeira refeição. Bom, eu já comi a carne. E como é de graça. E eu sou meio cara de pau, né? Eu pedi também a galinha. O frango. Mas é isso aí, pessoal. Na segunda parte da refeição trouxeram um burrito de frango junto com sorvete da Magnum. Você já viu uma empresa oferecer sorvete da Magnum? Beleza, então tá aí. Eles ofereceram várias comidas diferentes. Refrigerante. Foram bem atenciosos. Eu até pedi um prato a mais pra eles. Eles trouxeram. Então foi bem atencioso. Quando eu fui assistir o vídeo da apresentação deles. Aquela baita de uma produção americana. Falando pra você colocar os seus seatbelts, né? O seu cinto de segurança. Falando quais que são os valores da empresa. Falando várias coisas assim. Você olha... Sabe aquele lá? Não era uma pessoa, tipo, com cintinhos, sorrindo e tal. Não. Era uma baita de uma produção da Delta com um narrador. Com aquele sotaque americano. Aquela baita de uma produção. E você olha assim e fala. Nossa, tipo, os americanos levam a sério, né? Essas coisas de produção e tal. Aí beleza. Aí a gente viajou durante seis, sete horas. E eu fui assistindo filmes. Eles têm uma categoria muito extensa de filmes também. Parecia até o Netflix. Aí eu consegui assistir três filmes. Eu assisti Pantera Negra. Pessoal, calma. As pessoas que estão aí revoltadas, calma. Eu sei, eu sei. Mas eu demorei pra assistir. Eu fui só assistir no final do ano. Mas eu assisti, tá? Então, Pantera Negra foi um dos que eu assisti. Finalmente. Depois de assistir Pantera Negra, eu fui assistir um filme do Kevin Hart. Uma comédia chamada Night School. É uma... Assim, tipo... Não é aqueles filmes blockbusters e tal. Mas é legal. O filme, assim, tipo... Tirou duas horas... Não. Uma hora e meia da minha viagem. Eu fui assistindo. Foi tranquilo. Beleza. E foi legal e tal. Mas, assim, não é uma coisa que eu recomendo vocês assistirem. E aí o terceiro filme que eu assisti foi Missão Impossível. Mas pensa num filme longo, viu? É um filme de duas horas e meia. Meu... Cansativo. Porque... Outro dia eu vou falar sobre esse filme, tá? Então se inscreva no canal pra você assistir esses vídeos. Mas... Que filme longo? E que filme enrolado? Acontece uma coisa? Depois acontece outra? Depois você acha que vai acontecer? Vai... Aí acontece outra coisa. E aí depois você, tipo, acha que já terminou o filme? Não. Vai acontecer mais uma coisa. E aí pronto. Acabou o filme? Não. Acontece mais uma coisa. E aí vários cenários. Vários, tipo, ups and downs, né? E, enfim... Outro dia eu faço um vídeo exclusivo falando desse filme. Porque, meu Deus do céu, isso daí dá um... Dá uma... Quem já assistiu sabe. Tipo, você... Meu... E também o Tom Cruise, meu... Não para de fazer esses filmes, cara. E aí... E aí... Mas beleza, a questão é que a minha experiência no avião foi muito boa Até eu chegar no aeroporto Estava tudo indo tão bem E o meu sonho de conhecer os Estados Unidos Estava prestes a ser realizado Nova York, terra das promessas Mal eu sabia que tudo que eu acreditava Seria mudado para sempre Se você assistiu esse vídeo até agora, pessoal Se inscreva no canal Porque semana que vem vai ter a parte 2 E eu vou mostrar para vocês a minha primeira impressão de Nova York Vejo vocês no domingo que vem